Hoje nós vamos conhecer a história da agroindústria familiar Agronatura, de Teutônia, que produz vegetais minimamente processados e panificados, fornecendo alimentos nutritivos para a merenda escolar do município. Os produtores Jacinta e Hans cultivam alimentos orgânicos em uma pequena área de menos de dois hectares plantados. Aqui, todo cultivo é orgânico, sem o uso de agrotóxicos. Desde a plantação de trigo, tomate, aipim, milho, fazer o milho congelado e tudo mais. Feijão também, aipim, tudo bastante trabalho, mas é compensador. Os produtos são processados na agroindústria familiar e comercializados direto aos consumidores, em feiras e mercados. Mas a maior parte da produção é fornecida para a merenda escolar do município. E eu já tinha, assim, um conhecimento dessa área, porque eu fazia parte do Conselho da Alimentação de Teutônia e trabalhava na área também, na escola estadual, fazendo aquisição de produtos pela chamada pública, então eu já sabia mais ou menos como funcionava. E realmente foi uma ótima ideia a gente ter feito essa opção pela merenda escolar. Um dos produtos produzidos aqui na agroindústria é a biomassa de banana verde, que é entregue nas escolas dos municípios aqui da região. A gente tem a plantação das bananas, colhemos a banana verde, tem que ser bem verde, e é feito o cozimento da banana. E após, retira-se a casca dela e coloca no liquidificador ou no multiprocessador com um pouquinho de água e faz a trituração até virar uma massa. E depois congela. A gente fornece ela congelada. O trabalho conta com o acompanhamento de assistência técnica e extensão rural da Emater. Nós já acompanhávamos essa família desde que eles tinham outro empreendimento, que era uma agroindústria de produtos de origem animal, eram ovos de codorna em conserva. E a gente acompanhou então toda a adaptação deles e as dificuldades que eles tinham quanto à legislação sanitária, que é bem mais rígida. As exigências eram bem maiores. E aí, em um determinado momento, eles chegaram até nós com a preocupação de que estava difícil, estava quase que inviável de continuar se adaptando a essas questões. E até pela restrição deles de mão de obra, de serem os dois basicamente trabalhando. Então eles queriam uma outra alternativa para poder continuar trabalhando, de repente aproveitar o que eles já tinham, mas sem ter todas as preocupações que eles tinham. E aí surgiu essa ideia de inserir eles na alimentação escolar, que tinha tudo a ver com a proposta que eles estavam buscando e o trabalho que a gente já tinha também aqui com outras famílias. Então o que a gente fez foi sugerir que eles buscassem se adaptar e atender essa outra demanda da alimentação escolar. E aí então, junto com a nutricionista, com a equipe municipal, a gente começou a conversar e ver possibilidades de inserção para eles. E aí eles já tinham uma produção e começaram a beneficiar, então fazer esse processamento mínimo. E foram surgindo outros produtos, outras ideias. E estamos aí com esse trabalho bem bacana, que tem crescido e tem atendido muitas expectativas. Uma das características aqui da agroindústria é a diversidade de produtos. E todos eles produzidos aqui pela família, pelo casal, desde a matéria-prima até o produto final. Isso, isso aí. Então eles têm o plantio, tanto do milho como o aipim, os feijões de três variedades diferentes. E eles estão sempre procurando melhorar, desde a questão do plantio até o beneficiamento. É tudo bastante trabalhoso, mas a gente gosta e está dando um retorno que vale a pena fazer. Então isso é o que interessa hoje também. A gente precisa produzir algo que dê um retorno financeiro e também algo que se gosta de fazer.